Atividade de número 3. Qual desses números é igual a 0,064 ou 64 milésimo? E aí, galera, vocês sabem? Vamos descobrir? Galera, nós temos aqui 64 milésimos e queremos saber qual dessas respostas que vai ser a resposta de 0,064 escrita sob forma de potência. Primeiramente, você vai pegar o 64 milésimo e tentar escrevê-lo de outra forma. Vamos colocar aqui. Qual outra forma? Eu posso escrever 64 milésimo na forma fracionária. Ou seja, nós temos aqui 0,064, a gente pega 64 e coloca dividindo por. São três casos após a vírgula que equivale ao número mil. Então, 0,064 é o mesmo que você escrever 64 dividido por mil. Quer fazer um teste? Divida aí pra você ver. Se você dividir 64 por mil, você vai achar essa resposta. Pois bem, já escrevemos em forma fracionária. Agora, a gente vai simplificar essa fração. Vamos dividir ela toda pelo número 8. Dividindo tudo por 8. A gente vai achar uma fração equivalente a essa daqui. 64 dividido por 8 é 8. E mil dividido por 8 dá 125. Certo? Nós conseguimos achar uma fração equivalente a essa, tá? Simplificando tudo por 8. Certo? Agora, nós podemos escrever 8 e 125 tudo em forma de potência. É assim, ó. Esse 8, você fatora... 8 dá pra dividir por 2, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2, que dá 1. Quer dizer que o 8 pode ser escrito como 2 elevado a 3. Certo? 2 elevado a 3 é o mesmo que 8. O 125, mesma coisa. Vamos fatorar. Dividir tudo por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, o 125 não é o 5 três vezes? Então, aqui embaixo fica 5 elevado a 3. Certo? Viu só como eu estou reduzindo aqui a fração e escrevendo ela agora de forma bem diferente? Agora, o que eu posso fazer? Tem uma regra de potenciação. Quando a gente tem divisão, né, de bases com o mesmo expoente... A gente pode colocar as duas bases assim, ó. E como o expoente repete, a gente coloca o mesmo expoente para as duas. Então, aqui nós finalizamos, gente. Qual a alternativa que bate com essa resposta? Ah, tia Bel, a letra C de curte. Aproveita, dê um curte no meu vídeo, que a tia Bel acabou de ajudar vocês em mais uma tarefa. Tchau, tchau.